Sejam bem-vindos ao Jornal da TV RCB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região neste 7 de fevereiro de 2019. Hoje é quinta-feira. E olha aí, você participando pelo nosso WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, algum problema aí no seu bairro, situação, tem o nosso WhatsApp que a gente coloca aqui, ó, na tela pra você interagir aqui junto conosco. E também você se inscrevendo no canal da TV RCB Notícias, dá um joinha aí, ó, isso, clique no gostei e também no sininho pra que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vem junto comigo, vem junto com a informação a partir de agora, então. A gente começa com um acidente de trânsito aqui em território de Santa Bárbara do Oeste, um homem de 33 anos morreu em um grave acidente. Foi na manhã de ontem, na rodovia dos Bandeirantes. Segundo a polícia militar rodoviária, motorista invadiu a pista contrária da via e foi atingido por outro carro. O acidente foi no KM 133 por volta das oito e meia da manhã e chovia muito no momento da batida. Acidente hoje pela manhã foi por volta das dez para sete. Veja só essas imagens aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, próximo ao terminal urbano. Um ônibus acabou atingindo uma viatura da polícia militar e a viatura capotou, ficou com as rodas para cima. Foi hoje pela manhã ali na rua Prudente de Moraes, cruzamento com a Campsales. Veja aí pessoal, olha aí, um outro veículo que estava estacionado foi atingido. É o que você acompanha na reportagem com imagens de Josué Silva. Veja só o que aconteceu hoje pela manhã aqui em Santa Bárbara do Oeste, próximo ao terminal urbano, um ônibus da aviação Nova Via, aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, acabou batendo numa viatura da polícia militar. É o que vocês conferem aqui agora nessas imagens que a gente mostra, inclusive a viatura ficou com as rodas para cima. Os policiais foram socorridos aqui pelo corpo de bombeiros e também por pessoas que passavam pelo local. A viatura da polícia militar estava vindo por essa rua aqui, ó. Essa é a Prudente de Moraes, quando de repente os policiais militares se depararam com o ônibus que vinha de lá, da Campsales, foi quando houve a colisão e acabou acontecendo este acidente aqui próximo ao terminal de Santa Bárbara do Oeste. Veja só o estado que ficou o ônibus que atingiu a viatura da polícia militar. Veja só, arrancou aqui um pedaço do veículo, veículo um nove oito oito. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste agora está aqui na localidade orientando aí os motoristas para que outros acidentes não ocorram. É, agora chega aqui o guincho para retirada da viatura da polícia militar. A perícia já esteve no local, já fez inclusive a perícia no ônibus e agora o trabalho de orientação aqui da Guarda Municipal para que possam orientar os motoristas que passam aqui pela área do terminal urbano, onde aconteceu esse acidente. Só para vocês terem uma ideia, este outro veículo aqui também, ó, que a gente mostra, essa HB20, ela foi atingida pela viatura da polícia militar. É, não tinha ninguém dentro dessa viatura, o motorista ficou em estado de choque, né? Ele estava dentro de um restaurante que fica aqui na esquina da Prudente Moraes, com ele também nada aconteceu. Os policiais militares tiveram ferimentos leves, o motorista do ônibus também nada sofreu, a perícia esteve no local e as causas do acidente serão apuradas. Tem imóvel abandonado aqui no bairro Santa Rita. A gente recebeu uma denúncia através do nosso Zap Zap, o imóvel abandonado há mais dez anos, segundo os moradores. É ali na região do Santa Rita, vem gerando reclamações, viu? Os vizinhos dizem que a sujeira é constante, que o proprietário foi lá para fazer a limpeza, mas os entulhos foram deixados dentro do imóvel, assim como também na frente dele. Fica ali na Rua Olímpia Amaro da Silva, bairro Santa Rita. Bichos como sapos, escorpiões, baratas e lesmas aparecem com frequência nas residências vizinhas. Os moradores pedem para que a fiscalização da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste tome ciência da situação e notifique o proprietário deste imóvel. Se você tiver alguma reclamação do seu bairro, a gente repete aqui, né? Coloca novamente aqui o WhatsApp para você mandar a sua denúncia aqui para o Nilson Araújo, para a Central de Jornalismo do Jornal da TV SB Notícias. Por hoje é só, outras informações você acompanha no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Uma ótima quinta-feira a todos e a gente finaliza aqui o jornal com essa imagem hoje pela manhã, neblina aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tempo mudou, hein? Da noite para o dia. Tchau pessoal e até amanhã.